Eu tô com o squad full, meu querido. Eu tô aqui no squad do squad lixo. Eu tô com o Zumaque e a galera aqui que é inscrita também. Tem todos os montagens aqui, inclusive. Prego do Rio Grande do Norte, mano, né Pernambuco? Voltei. Vocês estão na partida aí? Vem de Pernambuco? Ah, esse mapa não! Alô! Alô! Tava mutado aqui, desculpa. Vocês estão na partida? Não, de boa, pode ir. Eu comecei uma também aqui. Vamos ver que acaba primeiro. Não, pô, que isso? Fica aí, fica aí, fica aí. Ah, deixa eu ruxar aqui então, pô. Comecei aqui, pô. Quim com a gente! Quim com a gente! Não, nem fudendo. Nunca mais. Não, não. Eu vou clicar, e tem. Não! Mano, eu sou muito ruim com SMG, não tem como. Pera o cara que tava aqui. Não sei. Volta aqui, seu arrombado. Toma! É a Maru, mano. Ela entrou com tudo. Aí eu biu biu. Aí ela caiu, eu biu. Deu certo, ruxo. Deu certo, deu certo. Vai, filhão! Uhul! O bagulho tá muito louco aqui, fi. Ô, foi sem querer, mãe, eu juro. Pegou o mouse aqui sem querer. Ele sempre foi só um. Sobe, carai. Descobriram. Foi mesmo, cara. Você entrou no vaso, inimiga controlada. Sai agora mesmo. Ele te avisado. Ah, meu cu! Ah, pelo cu! Tem um cara aqui comigo, gente, socorro. Uhul! O bagulho aqui é só na pistolinha, cuzau. Recrutinha! Uhul! Nós bota pra voar aqui, carai! Prefogo, carai! Prefogo, carai! Prefogo, carai! Porra, Prefogo! Vai iniciar, pode iniciar? No outro que eu tinha feito aqui, tinha, era desktop e audio. Mas eu nem sei como eu fiz esse teste. Uhul! Estava esperando ele. E uma nova cena, então, mãe? Olha lá, bobão. Caiu torto, perdeu a mão. Ah, você foi pra aquela nova cena? Olá, Marilene. Ah, buceta. Vem cá, filha da filha. Ah! Preciso de cobertura, recarregando! Lumbocones! Penei o que sei, meu querido. Esse aqui é o famoso do Ronaldinho, moleque. Pois é. Meu amigo, você é muito bom, hein? Meus parabéns. Não, cara, eu uso... Tem um cara aqui, ó. Tem um cara que não é meio direito, calma aí. Não, não, não é isso que eu tô dizendo, não. Eu quis dizer o que eu tô... A taxa não tem isso aqui, mano. Não, só me deu pra três quinhentos aí, não travou. Tocó! É... Deixa eu transmitir, não, né? Sim, sim. Vou voltar aqui. Acredita que eu comecei sem querer no meu canal? Eu vi? Nossa, é bosta, velho. Eu vi. Eu vi. Tá, agora é o seguinte. Vai no... Tá, não, tá, não, tá. Abre. Vai lá em cima. Vai lá em cima. Vai lá em cima. Uhuh. Uhuh. Um tocar na câmera ai, ouh. Mulher do clone. meu deus eu dei um rush muito louco aqui cuzão mais um mais um mais um me derrubaram aqui ó só pensa no meme ai que delicia ai ai tomou também o pezão foi seco o pezão foi seco e caiu o caminhão deixa eu vim to pronto pro pau moleque ok ai ai aé é foda aé foda na moral eu vou levar o trem pro outro lugar mano vai mexendo vai mexendo, ta redondo ai é aqui, aqui, aqui relaxa confia, confia, espera, espera Tô no bomba, tô lançando já, velho. Zuzu, não deixa não, Zuzu. O desativador de bombas. Peguei o meu, cuzão. Eu boto quando tiver três. De doze, de doze. Trollado, trollado? Bora, bora, bota lá eles. Vou pegar a caveira, vou pegar a caveira. Caveira, caveira, caveira. Isso aí, meus queridos. Boa, 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 cara. Tava na cara, velho. Caralho. Puxa a mira muito... Puxa a mira muito devagar, mano. É muito lento esse jogo, mano. Tô falando pra você, né? Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô tirando a mira e colocando laser. Ah, não. Ah, olha ali. Valeu, falou! Tá com efeito? Tá com efeito? Ah. Ah, não. Ah, não. Vem, ó. Sem mira é muito bom. Sem mira é muito bom. Vai na cabeça, moleque. Vai na cabeça, moleque. Claro, vai lá. Não, não. Eu vou um parcer. Não, não. Tá com efeito. Não, não. Ah, nem. Ah, não é. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Caramba, botaram um gemidão aqui, mano Eita, porra, não dá pra ver nada Mano, o cara sentiu o drama Alguém me ajuda aqui, na moral Eu caí Mano, o Doc botou a cara e eu acertei o outro cara, mano Dá pra tu um negócio desse? Ô William, tá atrasada a voz ainda, mano Eu vi tanto na live que tinha ficado travado, talidade Nossa, caralho, tá aqui, não tá mais Mataram os meninos, mataram Puxei a câmera Então para aqui, Jus Tá aí, Jus, tá aí, Jus Que? Bomba localizada pelos inimigos, proteja Meu Deus O Zuzu tá valendo até casinho Ah, mano, por falar nisso A gente tá aí... A gente tá aí ranqueada, mano Uh, que dupla, hein Outro nível, galera, vambora Gameplay avançada, Tudal Uma live do Corote amanhã, mano Será que vale a pena? Então, Doc, moleque Um submodósio na escada Joga muito Um, dois, três, quatro milhão Ah! Cáaaah! Clipa, clipa! Ai, caralho Ela matou, caiu Ah, droga Nããão! Vão te detectar se continuar nessa zona Eles te avistaram Sai água agora, mano Ihihihihihihihihihihihihihihihihihi O Willian quer que eu coloque o bagulho do TK ali? Nossa! Tô ligado! Aeeeeeeeeee! Eu só não consigo me inscrever, parece que tem que pagar! Denuncia a live! Denuncia a live desse cara aí! Foi embaixo, foi embaixo! Foi embaixo! Peguei na marreta aqui mano! Ah!